Fala aí pessoal, beleza? Hoje é mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Depois aqui tamo com a nossa arminha nova Que nós compramos, galera, que é a SR-47GL Aquela arminha OP, velho, todo mundo falou que ela é boa Será que é a melhor arma do game? Vamos ver aqui na gameplay E vamos aqui, vamos já, clã rushando nesse mapinha Ih, eu esqueci o nome, mano, mas vamos lá, clã Aí, vamos lá aqui já Ih, falecemos, clã Vamos aqui, vamos, galera, lembrando, cara, quem quiser baixar Black Squad É um jogo gratuito da Steam, cara, um jogo bem da hora Tô jogando pra caramba, tô curtindo bastante o game Olha o cara ali, safado ali, olha o safado ali, mano Olha o safado ali, mano E vamos aqui, vamos, acho que eu joguei mais 2 damage com essa arma E matei pra caramba, cara, essa arma é muito boa, velho É muito boa, tem um dano absurdo E é muito OP, clã Safado aqui na cabeça, na cabeça Mais um aqui Mais outro aqui, nossa A arma é OP, velho Melhor arma do game, pistola, pistola, pistola Nossa, mano, olha como a gente vai Já começa o game frenético, clã Começando o game frenético Ih, vamos aqui, vamos, clãzir Olha os caras tão mostrando aqui, mano Vamos colocar o silenciador Galera, o silenciador Dá uma precisão bem boa na arma, velho Meu Deus, velho Nossa senhora, mano Tá dando um lagzinho, velho, agora Não sei porquê, mano Ó, tem cara Ah, nossa, o cara tomou uma rajada e não morreu, velho Os caras tão rushando a minha base aqui Sem pena, velho Vou por aqui por baixo Que por aqui por baixo é mais seguro, clã A gente tá matando mais por aqui, ó Olha o cara safado Olha o cara safado, velho O cara não dá nem pra ver, tá ligado O cara tá com roupa verde O bagulho verde Não dá pra ver direito, mano E os caras... Cara, eu curto bastante esse mapa aqui como DM Esse mapa aqui é um skill mais curto de DM, velho Porque é um venda... Olha o cara... Olha o cara... Nossa senhora, mano Eu achei que era a cara do tio Porque ele tava do meu lado E não atirou, velho O atafogo Não entendi muito bem Olha o cara aqui, velho Nossa senhora, mano Tô vesgando Eu tô full doença, tá ligado, velho Vem aqui o safado E... Mano, o atafogo Esse cara não morreu Esse cara é muito camp, velho Nossa, que safado, velho Morre, capeta Galera, essa arma tem um recoil bem grande, velho Tipo, você tem que também controlar o recoil dela Pra dar uns HS do meu lado, velho Mas ela... Cara, essa arma é muito OP, velho É muito boa, velho Curti pra caralho Essa arma eu comprei Tipo, uma arma que eu comprei E não me arrependi Tem cara por aqui, hein Safado por aqui, hein, clã Vamos que vamos O cara matando na tirada do meu brother Daquele do meu brother Em paz, mano Nossa, atirei no morto, velho O cara tava morto ali, velho É que os caras sempre ficam naquele cantinho ali, velho Aquele canto ali é muito maroto, tá ligado Aquele canto ali é muito maroto, velho Tem um safado ali, velho Nossa, velho Morri, tomei na cabeça Tomei na cabeça E vamos que vamos, clãzinho Lembrando, galera Tô trazendo um vídeo todo dia no canal aí Vídeo de Black Squad Vídeo de Zulu também, cara PB, eu não sei se vou trazer na PB, velho É uma grande discussão aí E vamos gravar PB ou não Já tamo aí com o fragzinho da hora, clã Tamo matando aí Tamo matando bastante, velho Tamo matando bastante, clã Ai, mano O cara, velho Morre, capiã Nossa, tá na faca, na faca, na faca Não, matando na faca não Porque na utilização de eu ver que eu fui matando na faca Eu faleci, né Se o cara tiver de costa, a gente pega na faca, clã Ah, mano Eu ouvi os passos do cara, velho Porque o meu áudio do jogo tá baixo pra mim gravar Que se ficar muito alto É muito ruim pra gravar, tá ligado Pra falar e jogar ao mesmo tempo, mano Morre, capeta Morre, capeta A mira da arma sobe muito, velho Então é bom, tipo Pra quem tá iniciando o jogo, velho Quando você comprar uma arma com recoy Com recoy alto, que nem essa, velho Você mira no peito, tá ligado Quando você for dar, tipo, uma rajada Você mira no peito e aguenta, tá ligado Que a mira vai subir E vai dar HS E você não vai agarrar no pescoço Vai tomar um dano maior, velho Tô fazendo mais isso, velho E, tipo, esse silenciador, velho Eu não sei se no jogo ele faz isso Mas, tipo, ele faz isso no jogo, tá ligado A precisão da arma fica muito melhor Só que o dano da arma reduz, velho Tipo, nos outros games é assim Quando você coloca o silenciador A precisão da arma fica muito melhor Só que o dano reduz Eu não sei se aqui no Black Squad funciona assim Mas a precisão da arma fica muito boa, velho Pegamos mais um aqui Vamos no foco, ó Vamos no frenético aqui Mais um aqui Mais um, olha só Peguei mais um Darrobei o que do cara, velho Vamos lá no foco, clã, no foco, clã Pulando aqui, ó Safado ali no canto Porém, eu... Nossa, caguei esse HS, hein Caguei mesmo, caguei mesmo Caguei mesmo Cacando aqui na faca Cacando aqui na faca, hein Nossa, quase que morrendo, velho Quase que morrendo, velho Mais um ali Essa rajada, essa arma é muito OP, velho Que louco Nossa senhora, mano Errei tudo, velho E vamo que vamo, que nós já estamos com 27 de fragzinho aí, mano 27 de frag aí Tão dando muita assistência também, velho Morre, safado Morre, capeta Errei tudo, mano 28 de frag já pra nós E vamo no foco do game, velho Tô curtindo pra caralho o jogo Depois eu vou trazer pra vocês aí um modo destruição E mais outros modos que tem no jogo Eu só trouxe DM até agora, né, mano Só trouxe DM aqui do Black Squad Depois eu vou trazer um modo destruição Que é o modo Demolition Que é bem da hora Que é o que tem Que é o modo É... De plantar bomba e tal, né E também tem outros modos da hora do jogo Que eu vou trazer pra vocês verem Pra quem não conhece o game, cara Mas é muito da hora Galera, lembrei também, cara Que essa arma tem um FC, cara Essa arma tem FC no 1 Tem dois tiros de FC, velho Pra matar uns carinha com esse FCzinho Só que ele não tem um dano Tipo, muito roubado, tá ligado O dano desse FC é um dano razoável, mano Recarrega, recarrega Smokezinho, quem chegou no evento Vai ganhar muito smoke, velho Smokezinho a vez do start Mais um safado aqui O cara vem na faca O cara vem na faca Nossa, ele matou Passou a faca numa mesa do meu brod, velho Passou a mesa do meu brod Pegamos ele Pegamos mais uma pistola Ai, ai, ai Carregar, mano Carregar aqui nossa arminha Dá um 34 de frag já pra nós Esculpa mais um aqui Ah, velho Tomei, tomei Também tava muito meado, velho O cara foi O cara roxando na faca ali Frenético, velho Tipo, e é bem fácil Matar na faca aqui no jogo Pelo menos, tipo, eu acho Eu acho fácil matar na faca, tá ligado Se você dá umas três facadas O cara morre, mano Meu amigo tá roxando ali Frenético Meu amigo tá pistola, hein, mano FCzinho ali, ó Nossa senhora, mano Errei tudo, velho Errei todos os tiros Dois de vida, mano Nada deu ruim, gente Agora deu ruim, clã Pegamos mais um ainda Matou outro, será? Ah, não Deu ruim Acabou a bala Fui puxar Puxei o FC Que não tinha Daí não tinha mais bala de FC, clã Tô perdendo ainda esse game, mano Pelo amor de Deus, velho Safadinho na cabeça Cara, esse cara sempre fica aí, velho Cara safado, mano Ele tá manjado pra caralho Esse lugar desse cara, velho A gente vai com a cabeça Os caras não tem ninguém por aqui Safadinho aqui, ó Nossa senhora, mano Errei tudo o que que era Vou meter um FC ali, ó Metei um FC ali, ó Nossa, pegamos um de FC Ai, ai, mano Caralho, velho Confundi tudo, velho Tava de FC ainda, mano Pegaram a metralhagem Acabou Cara, perdi, mano Nossa, que merda, velho Fiz quanto de Frag ainda, velho Cadê meu Frag? Acho que eu matei uns 30 e pouco, mano Quase 40 O que que ele matou, velho? Ganhei um XPzinho bom 41 barra 21, mano Ó, tá bom, velho Bom pra caralho, ó Melhor pontuação foi minha Melhor Maior kill foi eu Maior assistência foi eu, velho Nossa, mano Nós é OP, velho Então é isso, cara Pra você gostar do vídeo Se gostou, já sabe Deixe seu like Fortalece pra caramba Que ele seu like no vídeo, velho Essa arminha eu gostei pra caramba Então é isso Deixe seu like no vídeo pra fortalecer É nóis, tamo junto E fui, clã É nóis